No momento em que se discuta em fake news, é bom lembrar que chamadas de notícias falsas, muitas vezes elas são verdadeiras. O último exemplo são as denúncias de que a campanha de Donald Trump se encontrou com emissários do governo russo durante a campanha eleitoral. Trump sempre disse que eram fake news, mas todas as investigações feitas pela FBI e agora o livro lançado sobre os bastidores da Casa Branca, que Trump tentou impedir de qualquer maneira que fosse publicado, confirma isso, mostra isso, tem depoimentos que apontam para isso. Na verdade, se as notícias falsas fabricadas são péssimas para a democracia, são uma doença que persegue o jornalismo há muitos anos, muito antes da internet, a experiência ensina que a única forma de evitar as fake news, de diminuir o efeito das fake news, de fazer com que elas sejam neutralizadas, quando não eliminadas, é aumentar a pluralidade da imprensa, a diversificação dos meios de comunicação. Quando ninguém tem o monopólio da verdade, ninguém tem o monopólio da mentira. E isso é uma lição muito importante para o Brasil, quando se discute a fake news, quando a justiça, a polícia federal e até membros do Ministério da Defesa querem monitorar a internet a pretexto de que é preciso fiscalizar as fake news, controlar as fake news. Nada disso. Bastaria restaurar e reforçar a diversificação dos meios de comunicação e o apoio público aos meios de comunicação, aos sites, aos blogs que havia antes do golpe, para que isso começasse a ser feito. Porque é a diversificação que impede o monopólio, que impede o monopólio da mentira.